Esse seu beijo Esse seu beijo, menina, me dá arrepios Me diga qual é o segredo que tem no olhar Toda vez que você passa eu fico doidinho Me dá uma vontade louca de te agarrar Eu não sei como explicar Só sei que é abençoada pelos orixás Ou talvez tenha algo mais Que a natureza lhe deu e ninguém roubará Eu não sei como explicar Só sei que é abençoada pelos orixás Ou talvez tenha algo mais Que a natureza lhe deu e ninguém roubará Esse seu beijo, menina, me dá arrepios Me diga qual é o segredo que tem no olhar Toda vez que você passa eu fico doidinho Me dá uma vontade louca de te agarrar Esse seu beijo, menina, me dá arrepios Me diga qual é o segredo que tem no olhar Toda vez que você passa eu fico doidinho Me dá uma vontade louca de te agarrar Eu não sei como explicar Só sei que é abençoada pelos orixás Ou talvez tenha algo mais Que a natureza lhe deu e ninguém roubará Eu não sei como explicar Só sei que é abençoada pelos orixás Ou talvez tenha algo mais Que a natureza lhe deu e ninguém roubará Eu não sei como explicar Só sei que é abençoada pelos orixás Ou talvez tenha algo mais Que a natureza lhe deu e ninguém roubará Eu não sei como explicar Eu não sei como explicar